pessoal a gente vai fazer um tutorial aqui de como fazer a troca dessa lâmina da serra eletro hidráulica para isso eu vou contar com a ajuda da monitora Stephanie ela tá com a chave de regulagem aí já que a gente não vai usar a chave 17 aqui uma chave 17 de boca ou estriada ou uma chave 32 também de boca ou estriada então o que é que ela vai fazer aqui ela vai folgar primeiro esse mecanismo que tem uma porta e uma contra porta ok feito isso vai liberar a tensão que antes estava aqui na serra e só agora ela vai fazer a retirada das extremidades com a mão já dá para tirar uma das extremidades já saiu aqui parafuso arruelas e porca aqui você tem mais uma porca 17 pronto aqui já dá para ver o defeito alguém cortou uma chapa muito fina nessa serra eletro hidráulica o que não é permitido aqui é mais para materiais de grande espessura né como esse aqui de meia polegado essa barra redonda também pode ser cortado ou alguém pode ter usado aqui esse avanço de corte em uma numeração muito alta isso aí faz com que a lâmina imperre e aí a gente vai substituir por essa lâmina nova de seis dentes né 525 milímetros por quarenta e cinco milímetros pronto aqui está a lâmina nova Stephanie já está com ela na posição correta tem a setinha dizendo para que lado é para ser colocado e caso não tenha seta é seguir a direção do dente né o dentinho o ângulo de cunha né que vai fazer o corte do material então vamos lá colocar de volta primeiro essa extremidade aqui você vai colocar o parafuso nos deixa eu mostrar aqui Stephanie nesse segundo furo eu vou colocar aqui não esquecer das arruelas arruela lisa e a porta 17 milímetros aqui está bem firme pronto apertada a lâmina agora vocês vão tensionar ela só abre até aí ela só e agora vai colocar contra a porta para que essa porta não vem afogada né sempre vendo o tensionamento dela aqui no próprio laboratório já tem informando aqui quais são os materiais que podem e que não podem e que não podem tá certo então fica esse tutorial aqui para serra eletro hidráulica e é isso aí a lâmina substituída